Havia um homem que Deus amava, que se chamava Noé Ao mandado de Deus construiu a arca testando tua fé Ninguém acreditava que o dilúvio iria chegar e tudo destruir Mas como Noé eu quero estar preparado a navegar Navegarei até o fim, pois Deus cuida de mim No dilúvio da fé eu quero estar preparado a navegar Navegarei até o fim, pois Deus cuida de mim No dilúvio da fé eu quero estar preparado a navegar Navegar, navegar Havia um homem que Deus amava, que se chamava Noé Ao mandado de Deus construiu a arca testando tua fé Ninguém acreditava que o dilúvio iria chegar e tudo destruir Mas como Noé eu quero estar preparado a navegar Navegarei até o fim, pois Deus cuida de mim No dilúvio da fé eu quero estar preparado a navegar No dilúvio da fé eu quero estar preparado a navegar Navegar, navegar Navegar, navegar